E salve Cleitons, então como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Caso você não for um Cleiton, então não seja um Cleiton Então Cleiton é você que tá aí do outro lado, que tá assistindo esse vídeo Não importa se você é inscrito ou não, você agora já é um Cleiton, agora essa é a nova regra Qualquer pessoa que bate o olho nesse menino aqui, lindo, é um Cleiton Então muito obrigado a vocês que têm interagido nos vídeos, não tá ser fácil, o canal tá renascer agora Mas tamo aqui, dois vídeos ao dia, toma, teu youtuber favorito não faz isso Olha só o bônus, você se inscreveu só pra um vídeo, agora você tem dois vídeos por dia Eu te faço companhia no almoço e na janta E também se quiser posso te fazer companhia no lanche, só depende de você Então no vídeo de hoje nós vamos reagir, nós vamos comentar Famosos que falaram mal do Brasil e se deram muito mal Então isso aqui é a parte 1, se vocês quiserem eu posso trazer a parte 2 Comenta aqui o nome do teu estado, o nome da tua cidade, pra nós saber onde que os Cleitons estão espalhados E é isso, não esqueça de maratonar aqui o canal, porque assim, tem muitos vídeos, muitos vídeos mesmo Porque tá saindo sempre dois vídeos ao dia E é isso, não esqueça de deixar o like pra você não esquecer E tamo junto, vocês já sabem como é que esse canal é Esse canal aqui é o único, mas o único canal mesmo do Youtube Que é sem mais que é, que é, que é, 3, 2, 1 e play No vídeo de hoje vamos conhecer alguns famosos e infames que tiveram a pachorra de falar mal do Brasil e dos brasileiros E vai ver os absurdos Fala, noventista Fala Ah, eu não quero investir E aí, comenta aqui um famoso que você lembra que falou mal do Brasil Inclusive ele acabou de postar um vídeo explicando como você pode ficar ricaço Investindo apenas 200 reais por mês Mentira O vídeo tá incrível, tem um link aqui na descrição Então, ó, já clica aqui no link Inscreva-se no Moleque da Bolsa E assista os vídeos, conteúdo só de graça Você não vai pagar nada Com certeza que você vai curtir o canal Moleque da Bolsa Primeiro link na descrição E ó, comenta lá que você foi pelo Norge do canal novento que ele vai curtir, beleza? Dito isso, bora comenta O Silvester Stallone tem uma história Só que ele fala que no Brasil só tem macacos, cara No começo da carreira, sem dinheiro nenhum Teve que vender objetos pessoais pra poder comer E chegou a morar na rua E aí ele teve um estalo depois de assistir uma luta de boxe Que o inspirou a escrever o roteiro do filme Rock em um mês Ah, Rock e Balboa Passei por muita coisa Cheguei a dormir em parada de ônibus Mas finalmente eu disse Ou eu escrevo, ou eu fico maluco E aí escrevi Rock Depois de várias tentativas frustradas Ele conseguiu vender o roteiro do filme Em que também atuou e salvou a sua pele Rock foi indicada a 10 Oscars E ganhou 3, além, claro, da bilheteria milionária e carrecador Não, esse filme tem muito dinheiro mesmo E até por aí umas 3 versões ou 4 E como a gente sabe, depois disso a carreira do Stallone De subir o Golfo Games Impossível não lembrar também do Rambo O Rambo foi depois de coisa Caraca, achei que fosse antes E foi justamente durante o lançamento de um dos seus filmes Que Stallone se indispôs e muito Ele tinha vindo ao Brasil gravar os mercenários E depois, durante a Comic Con nos Estados Unidos Ele disse isso aqui Caraca, por que ele falou isso? Caraca, por que ele falou isso? No mínimo infeliz o Stallone foi atacado por tudo que é campo E gerou revolta no Brasil Você é maluco? Eu acho uma falta de respeito com o nosso país Porque ele foi super bem recebido na nossa cidade Não, claro, é falta de respeito mesmo Porém, logo depois ele veio a público pedir desculpas Falou que foi uma brincadeira de mau gosto Não, muito mau gosto mesmo Eu disse que você poderia destruir coisas Mas na verdade você não pode É um truque que parece com uma explosão É que nos Estados Unidos você não pode fazer nada E eu só quis ser engraçado Não Brasil, eu amo você Eu fiz uma piada que não deu certo Na verdade, esse é o primeiro macaco que eu vejo até agora Não, não Que explicação de merda é essa? Ah, meu Deus E isso do minha boca Não, meu Deus Nem deu pra ir nem nada Ah, tá bom Quem também decepcionou os fãs brasileiros Foi o saudoso Rob Eu gostava muito deste filme dele Só que dependia do tempo Na ocasião, os de janeiro já acabaram de ter sido escolhido Pra sediar as Olimpíadas O que não agradou muito o ator Que decidiu fazer uma piada Ah, ele disse que os brasileiros deram cocaína Não sei o que Não, isso aqui ainda dá pra ter como piada Ah, acho que cheguei de ver Tipo, ele falou que os fãs brasileiros são muito quentes Não sei o que Gostam muito de abraçar e pau A gente bem sabe que os filmes da saga Crepúsculo fizeram um enorme sucesso pelo mundo todo E o Taylor muito sucesso com o Mulherio Porém, em uma entrevista também ao David Letterman O Taylor disse que não curtiu a forma como seus fãs brasileiros o assediaram quando ele estava por aqui E o chamou de agressivo E o que é que você vai para a Europa, a América do Sul ou até a Austrália O que é a reação de fãs lá? Bem, na América do Sul, nós vamos para o Brasil Uh, in Brazil, they're very aggressive and physical Kristen and I went, and when we showed up to the airport, there was thousands of fans And as soon as we exited, they broke down the barricades And they literally, they would grab our legs and our arms And we had to walk with them on top of us to the car Um, and then at the hotel, we had 2,000 fans And stormed the hotel lobby And they knew what floor we were on doing interviews And they were trying to come up to the floor And our security rushed in and they locked the door And we were like, what's going on? And they were like, it's okay, you know, remain calm But we got 2,000 girls that just, you know, stormed the lobby They got past hotel security And right now we're calling the Brazilian National Guard Oh, my God Calmaí, tipo, claramente que isso foi uma piada, né Tipo, é engraçado até É mais engraçado do que lá Aquela piada lá do Stallone Que não teve graça nenhuma Não, isso aqui até Tem lá sua graça Tem lá sua graça Tipo assim Tirou uma risadinha aqui do pai Acho que também tirou a risadinha dos brasileiros E assim, os fãs brasileiros parecem mesmo um pouco agressivos Pelo que eu já vi em vídeos não alguns fães brasileiros não tem moderação tipo vão mesmo para querer abraçar querer te pegar a camisa e tal é para a forma deles de demonstrar carinho né mas é tipo ele só tava sem engraçado mas nada ele só queria ser engraçado e até que foi né acho que não não senti maldade ele tá cansado de brasileiro quando se é adolescente uma das lições mais importantes não todo mundo odeia o Cris foi que ele assistiu todo mundo odeia o Cris comenta aqui a série todo mundo odeia o Cris foi um enorme sucesso não é de agora principalmente aqui no Brasil parece que foi algo ainda maior eu não conheço um brasileiro que não ame essa série assim que não ama é chato na minha casa todo mundo tinha um trabalho a fazer o trabalho do meu pai era pagar as contas eu tô com fome eu tô com fome com frio aqui come um biscoito seu pai já tá vindo mas quem diria que todo esse amor pela série causaria uma treta com o Tyler ator principal da série o Cris né meu nome é Cris Olá Cris os brasileiros como o bom zoeira que são vivem enchendo as redes sociais do ator com frases clássicas do seriado tipo você não precisa então cara ela tá tão na sua e isso é um bebê e isso é um bebê não são cenourinhas entre outros bordões da série eu tenho uma foto que tem 125 no comentário em português eu tenho uma foto que tem 125.000 comentários de todos português é desculpa, 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 desculpa com esse excesso de carinho dos fãs e já mencionou várias vezes que os brasileiros incomodam bastante chegou a publicar um texto em português também, né, ameaçando um pouco que aos fãs brasileiros Brasil, olá, hum, olha, eu sei que vocês gostam de comentar todas as minhas coisas, de novo, 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 e isso é o seu o carinha que mora ali pode ter sido meio ríspido com os brasileiros mas é claro que a zoeira continua até hoje calma, ele nem foi tipo, é só uma pessoa que tipo, se incomodou demais, mas assim, e os brasileiros tem isso, é tipo, se você mostrar que você se incomoda, aí eles não param, a zoeira continua, e assim, eu acho, né, que ele deverá só, tipo, deixar as coisas fluírem, né, como estavam porque desde que ele se pronunciou, as coisas pioraram muito pro lado dele, mas assim, não é que ele falou mal, né, ele só exprimiu o que ele sentia porque assim, se fosse eu, também ficaria meio irritado, imagina, todas as pessoas a espamar a mesma coisa tipo, imagina aqui nos comentários, todas a espamar, angolano, fala baixo, fala baixo, nengue, fala baixo, nengue porque assim, alguns já tentaram, alguns já tentaram comentar, fala baixo, nengue, por causa do kunamata mas, graças a Deus, isso não foi tão longe e tal, deu pra conter, mas se começaram a fazer isso, eu acredito que isso me irritaria mesmo bastante, jura mesmo então, comenta aqui o que você acha do Chris atura ou surta Chris Rock dava uma entrevista ao Jim Fallon, quando ele perguntou o que Chris achava da Copa do Mundo que tava rolando naqueles dias Chris Rock respondeu que não tava nem aí pra Copa do Mundo e que o Brasil é o país do bunda-lelê do popote de fora e é fã de fã vixi, não, nada a ver, irmão mas se você pensou que esse vídeo ia ter só gringos falando mal do Brasil, dos brasileiros, você tá muito enganado temos também brasileiros falando mal de nós mesmos ah, é o costume já brasileiro faz isso toda hora que iam nos seus shows no exterior pra matar saudades do Brasil beber cerveja e falar de futebol o que que ele esperava também caraca, você só vai me dar um direito de se aturar e fuder ele disse ainda que não fala português no seu show e debochou de brasileiros que moram no exterior e ainda não aprenderam inglês e o cantor Ed Mota se envolveu em uma grande polêmica caraca, meu Deus, ele poderia evitar isso que não quer brasileiros simplórios nos shows dele no exterior o próprio Ed Mota ainda diz que prefere o público europeu e mais culto no seu show ah, não que burro e ele mesmo já também chamou de povo feio eu queria ver ah, não que burro vergonhosos de todos os tempos a extinta banda respondia perguntas dos fãs quando o rapaz perguntou lá qual cidade eles gostariam de tocar e aí o Thomas, baterista da banda com todo o seu conhecimento jogado do Brasil como um todo soltou essa agora o Thomas pergunta humm ele faz a pergunta pode ser meu cover pergunta se ela diz comenta aqui que vocês já tocaram em muita cidade e ele pergunta se tem alguma que ainda não tocaram e gostaria ah isso aí tem muitas cidades acho que eu queria muito tocar no Amazonas imagina se tocar no meio de um mato assim sei lá não sei como é que é o público de lá não sei nem se tem gente de civilização e seria bem legal tocar pra lá pra parte que a gente meu Deus não ei você é burro cara é claro com razão o povo não perdoou ele precisa se informar um pouco mais porque aqui a civilização é muito boa por sinal né pra lá pelo sudeste pelo sul as pessoas têm essa ideia errónea de que a Amazônia só tem mato poxa Manaus tem um polo industrial um dos maiores da América Latina não ele foi muito infeliz como é que a pessoa não sabe disso não estudou geografia quer dizer não e você se lembra de mais um famoso que falou mal de nós bicho falou mal dos brasileiros deixa aqui seu comentário comenta também o que você achou do vídeo de hoje compartilha com os amigos deixa seu joinha tudo aquilo que vocês já fazem me ajuda bastante daquela moral pra gente se você não é inscrito aproveita para se inscrever agora que rola vídeos como esse de segunda a sexta-feira eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos para você clicar e assistir numa boa eu vou ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência um grande abraço e oi adeus mas assim o que foi mesmo infeliz infeliz foi o né o Silvestre Stallone e ela foi mesmo infeliz com aquela piada dele e agora os outros também foram tipo o Restart e aquele cara aí né o cantor que foi muito burro 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 meu Deus porque qual é a necessidade de você falar mal do teu país desse jeito era só dizer assim olha não tipo eu não gosto porque as vezes eles se comportam do jeito e tal mas ele poderia só ficar calado mesmo não havia necessidade dele tipo falar aquilo então comenta aqui o que que você achou desses gringos aí que falaram mal do Brasil tipo assim é normal e é comum brasileiros falarem mal do Brasil mas nunca se atreva você a falar mal do Brasil porque senão os brasileiros vão te cair em cima meu mano você não tem ideia do que pode acontecer com a tua vida então é melhor você só ficar quieto e opiniões são como todo mundo tem mas isso não significa que você tem que dar todo mundo tá ligado tá ligado isso aqui só acontece aqui nesse canal aqui toma toma ah comenta aqui quais são os famosos você sabe que falaram também mal do Brasil e que se deram mal bem entre aspas então muito obrigado por assistir aqui não esqueça de deixar like no vídeo se inscreva recomendo aqui mais vídeos assim eu tô a tentar trazer aqui reacts diferenciados mesmo tá nem mais aqueles típicos reacts aí pá que você já costuma assistir eu quero mesmo é fazer a diferença tá ligado tá ligado e fiquem bem que Deus vos abençoe